A minha mãe não me ama. Ela sempre grita comigo e me maltrata. A minha mãe também não me ama, Tubaldinho. A minha mãe não me visita. A minha única mãezinha é a Rosaura. Como vão as crianças mais bonitas e inteligentes dessa escola? Oi, Rosaura. Oi, meu amor. Oi. Você veio visitar a gente, é? Bom, e eu acabei de comprar uns presentinhos e uma roupinha pra sua irmã, Jalequinha. Pode entregar pra ela? Claro que sim, Rosaura. Eu quero ver. Oi. Tudo bem? Esta manhã, o seu irmão levantou bem cedo e saiu pra procurar emprego. Ai, o Ivan realmente é muito imaturo. Mamãe, eu quero voltar a trabalhar na agência de modelos. Ei, nada disso. Você tem que ficar aqui recuperando suas forças. Você não pode se esforçar, meu amor. Aqui quem vai trabalhar é seu irmão e eu vou começar a passar roupa dos outros aqui em casa. Mas eu não quero ser uma inútil. Oi, Luiz Mário. Oi, meu amor. Parece que os adultos combinam de visitar a gente na hora do recreio, não é, Teobaldinha? Claro que eu vim visitar e vim trazer isso. Obrigada. Eu quero que vocês experimentem. Eu experimentei e é uma delícia. Eu não imaginei que ia te encontrar aqui. Ah, eu vim trazer uma roupinha que eu comprei pra irmãzinha do Teobaldo. E aí, aí, o que você acha da gente esperar eles terminarem as aulas e depois a gente vai comer no restaurante? Sim. Você acha? Não, eu não posso. Eu tenho que ir à agência pra pedir demissão. Ah, é? Que legal. Puxa vida. Bom, já que não vai dar pra gente comer junto, eu vou trabalhar no campo. Quando eu for grande, você vai me ensinar a dirigir um trator? Claro que vou. Eu vou te ensinar a dirigir um trator. É a coisa mais fácil do mundo, viu? Sabe de uma coisa? Eu queria ter um pai como você, Luiz Mário. E eu adoraria ter um filho como você. Tchau. Tchau. Vou ficar pensando em você. Ouviram? O Luiz Mário disse que queria ter um filho como eu. Teu baldinho, você não conheceu o seu pai? Não, Rosauro. Nunca conheci ele. Então, quer dizer que o pai da menina e o seu pai não são o mesmo? Então, quem é o pai da menina? Bom dia, prima. Pensei que você fosse dormir mais tempo. Olha, eu te trouxe um suco com pãozinho, queijinho, bacon, café, fritinhas. Enfim, um café da manhã como manda o figurino. Eu estou sem apetite, Luciano. Helena, você tem que se alimentar. Toma. Come que eu vou ficar te vigiando. Toma. Eu vou me afastar do caminho dele. E o Guilherme? Ontem à noite eu vim na agência e disse pra ele vir te visitar. Nós vamos nos casar daqui duas semanas. Você não é uma inútil. Você só está um pouquinho doente, meu bem. Tem que se cuidar. Ah, meu amor. O Rodrigo não vem hoje de manhã te visitar? Ele vem à tarde. Ele ligou e disse que ia até o estúdio gravar as músicas do novo CD. Obrigado, Lourenço. Me dá dez minutos, por favor. Oi, meu gato. E como você soube que eu estava aqui, Valéria? Eu sou como uma mulher maravilha. Eu sei de tudo. E como eu quero ser sua dona, eu vim aqui pra dizer que eu não paro de pensar em você. Você me deixa louca. Teobaldo... Quem é o pai da Angélica? É um homem que foi namorado da minha mãe. Eu pensava que você e a Angélica eram filhos do mesmo pai e mãe. Rosaura, por que você não tem outra filhinha? Porque assim você não sofre mais. Não, Aninha, não. A ausência de um filho não se cobre com o outro. Se você fosse a minha mãe, ia me amar muito, Rosaura. É claro que sim, teu baldinho. Eu te amaria tanto quanto eu amo a minha irmãzinha, como se ela fosse a minha filha. E eu amo a sua irmã, embora tenha visto poucas vezes, sinto por ela uma coisa muito especial. Pra mim, as crianças são muito importantes. São o futuro, os homens de amanhã. Ei, Rosaura. Eu nunca vi a sua filhinha. Como ela era? Eu não me lembro, Aninha. Mas eu imagino que deve ser tão bonita quanto a irmã do teu baldinho. Oi, bom dia, Dona Adélia. Bom dia, seu Silvio. O senhor por aqui? Ah, sim, claro. Eu vim fazer uma visitinha. A senhora não vai me convidar pra entrar? Não, não, não. É que a minha filha Sônia não quer... Ah, não se preocupe, não se preocupe. Olha, é que a minha filha Sônia não quer que eu receba visitas quando estiver sozinha com a nenê. Sei, mas é exatamente sobre a bebê que eu queria falar, Dona Adélia. Olha, a senhora lembra da Rosaura, não lembra? A Rosaura, aquela moça que estava comigo na loja de bebês quando estávamos lá no shopping, lembra? Pois então, ela ficou encantada com a neném e sente muito carinho por ela. E, por outro lado, ela sofre muito porque, sabe, ela perdeu a filhinha dela. Ah, ela perdeu? É, ela perdeu e... Bom, paciência, foi por isso que eu vim ver a senhora. Eu pensei que, de alguma forma, a senhora e eu poderíamos ir à casa da Rosaura juntos, sabe? Para que ela possa ficar um pouquinho com a menina, para que ela possa desfrutar, possa brincar um pouquinho com a neném. O que a senhora acha? Olha, Valéria, na verdade, eu não tenho tempo para falar com você. Eu tenho que continuar a gravação do meu CD, tá? E se eu esperar você terminar de gravar e depois a gente sai para beber alguma coisa? Não, não. Quando eu terminar aqui, eu tenho que ver a Karina. Além disso, você e eu nunca fomos amigos. Então, eu não entendo qual é esse seu interesse por mim, tão repentino, tão... Eu gosto de você. Eu gosto de você como homem. Gosto de você como cantor. E nada me faria mais feliz do que você se apaixonar por mim. E nada me faria mais feliz Eduarda, ontem à noite eu fiquei tão deprimida quando o Luiz Mário, no meio de seus beijos apaixonados, me chamou de Rosaura. Mas que falta de sensibilidade do meu irmão confundir você, que é tão elegante, com aquela mal vestida da Rosaura Rios. Puxa, me magoou. Eu juro por Deus que me doeu, doeu muito mesmo. Eu não sei, eu estava pensando que se o Luiz Mário sonha o tempo todo com o aparecimento da sua filha, é evidente que ele quer ser pai. Talvez se eu tivesse um filho dele, talvez se eu... Não, 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 Maristela, esqueça isso. A Eva teve um filho dele, bom, na verdade era de outro homem, mas serve como exemplo. O Luiz Mário pensava que era dele e apesar do filho, o Luiz Mário nunca chegou a amá-la. Eduarda, mas com essa criança eu seguraria pelo menos. Você já o segurou graças a essa suposta cegueira. Mas até quando, Eduarda? Até quando vai continuar esse teatrinho? Até quando? Fala! Não se incomodem. Eu amo. Bom dia. Como você se atreve a pisar nesta casa, caridade? Fora daqui. Bom, eu já vou. Tão cedo? Mas o recrê de vocês já vai acabar. Teu baldinho, quando quiser ir lá em casa, pode brincar com a Aninha. É que a mãe dele não deixa ele ir, Rosaura. Se você quiser, eu falo com sua mãe para te dar permissão. Então tchau. Tchau, maninha. Compotem-se bem nas aulas. A gente vai fazer isso. Tchau. A sua irmã é muito boa. Ela é a melhor de todas. E o intervalo acabou. Vamos para a aula? Espera aí, moleque tonto. Agora nós dois vamos ter uma conversa. Olha aqui, Valéria. Se você gosta de mim ou não como um homem, é problema seu. Na verdade, você não me interessa como mulher. Não acredito que não goste de mim, Rodrigo. Você correspondeu ao meu beijo na piscina do spa. Não, não, não. Aquilo foi um beijo roubado. Então agora faça o favor de se retirar, porque eu tenho que gravar o meu CD. Esta não será a última vez que nos encontramos. Isso eu juro. Eu vou preparar uma coisa bem gostosa para o jantar. Pode ser que o Rodrigo fique para comer, não é? Hum, que bom. Eu gosto que ele fique aqui com a gente. Tomara que ele não acabe se enchendo de uma doente como eu. Ah, nem pense nisso. O Rodrigo não vai se aborrecer. Eu percebi que o amor dele por você é completamente sincero. Hum, e você que desprezou tanto ele. Até ia se casar com o outro. Está vendo? Ele continua te amando sempre. Eu não vou dizer que me apaixonei por ele, porque não é assim. Mas eu confesso que começo a ver com outros olhos. Eu sinto por ele muito mais do que amizade. Pode ser o começo do amor, minha querida. Sabe de uma coisa, mamãe? Fale. Eu gostaria de me curar. De chegar a me apaixonar sinceramente pelo Rodrigo. Dar todo o amor que ele merece. E assim que eu estiver curada, me casar com ele. Para morar numa casa bem bonita. Com um jardim bem grande. Viajar junto com o Rodrigo para Porto Rico. Eu não sei se você sabe, mas ele é de lá e me disseram que a Ilha do Encanto é maravilhosa. É. Eu ia adorar conhecer Porto Rico com o meu Rodrigo. Anime-se. Vamos lá, dona Adélia. Vamos juntos para a casa da Rosaura, tá? Eu sei que ela vai ficar muito contente em ficar com essa menininha que parece uma princesinha. É que eu não tenho autorização da minha filha Sônia para levar a menina para a rua. Ah, tudo bem. Então, nesse caso, me permita falar com a sua filha Sônia. Assim, eu peço para ela autorizar a Rosaura a vir até aqui e para ficar com a neném. Não, não, não. Isso não. Esquece. Aquela moça não pode vir aqui em casa. Ah, esquece isso. Por favor. Mas, senhora, olha, eu só quero que ela veja um pouco. Não, não, não. Eu tenho muitas coisas para fazer. Vai embora. Não me conflique mais. Não procure problemas com a minha filha Sônia. Vai, esquece a menina. E, por favor, nunca mais volte a esta casa. Por favor. Nesse caso, a senhora me desculpe. Isso não voltará a acontecer. Com licença. Ai, é a sua mãe, Angeliquinha. Aquela moça, a Rosaura, é sua mãe. Ai, meu anjo. Saia imediatamente desta casa, caridade. Me desculpe, dona Eduarda, mas isso não é possível. Daqui eu não saio. Como? Eduarda, mas quem é essa mulher que se atreve a te desafiar? É uma atrevida. Uma cozinheira a quem a vida inteira os meus pais e eu também ajudamos a matar a fome. E agora ela se colocou contra mim para apoiar a gata selvagem. Não, senhora. Nem a senhora, nem os seus pais, que eram os santos. Nunca mataram a minha fome. Eu ganhava o meu prato de comida com o meu trabalho. E se estou nesta casa há tantos anos, é porque sempre fui uma excelente empregada. Uma grande traidora é o que você é. Você vai embora e pronto. Desculpe. Mas a caridade não vai para lugar algum. A partir de hoje ela volta a trabalhar aqui. Você é muito desobediente e falador, né? A tua mãe te proibiu de falar com aquela moça. A Rosalda é minha amiga. Sua amiga, nada. Eu sei muito bem que a sua mãe não gosta que você fale com ela. Mas eu vou contar para a sua mãe. Eu vou contar para ela te castigar. Não, Carlos. Por favor, não conta nada para a minha mãe que eu conversei com a Rosalda. É claro que eu vou contar. Você vai ver. Você é mal. Muito mal. Ai! 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 Como assim a caridade vai voltar para esta casa? Não aceito isso. Eu quero que ela fique. Luiz Mário, por favor. A caridade há pouco tempo foi muito arrogante comigo. Se atreveu a me pegar pelo braço e me expulsar daqui. É mesmo, caridade? A senhora me obrigou a isso. Cale-se! Não me interrompa quando eu estou falando. Olha, fale o que quiser. Mas a caridade fica nesta casa, porque quem decide sou eu. Esta é minha casa. Esta era a sua casa. O quê? Vai me jogar na cara que eu não sou um Ares Mendes, é isso? Pois então, deixa eu te lembrar que... Foi a Maristela quem pagou a dívida por mim. Graças a Maristela, eu recuperei a casa e a fazenda. Que fique bem claro que ela fez isso por mim, e não por você. Então estamos empatados. Luiz Mário, por favor, por favor. Não te escutam mais. Vocês dois são irmãos. Já chega! A Eduarda só lembra que nós dois somos irmãos... Quando lhe convém. Caridade, você é mais do que bem-vinda nesta casa. E lembre-se, lembre-se sempre que você tem todo o meu absoluto apoio. Obrigada, senhora. Desapareça da minha frente, cozinheira infeliz. Anda, vai vestir o uniforme. Desculpe, mas há muito tempo que deixei de ser uma cozinheira nesta casa. Agora eu sou governanta. E não penso em usar nenhum uniforme. A senhora concorda? Ou prefere discutir esse assunto também com o seu Luiz Mário? Vai só para a cozinha! Com licença. Com licença. Eu não acredito. Mas que mulher mais grosseira. Francisca, fica quieta. Ai, Caridade, o que importa? Você foi fantástica. Bravo, Caridade. Finalmente colocou a dona Eduarda no lugar. Você engoliu ela. Isso é para ela aprender a respeitar os pobres. Ele é tão pobre quanto nós. Isso é para ela baixar um pouco aquele arzinho de mandona que ela tem. Sim, é verdade, é verdade. Ai, que bom, como eu adorei. Eu sempre digo. Bem feito, bem feito. O seu nariz está com baita defeito. Mas com quem eu não quero nada é com a minha senhora que recupero tudo. Porque aquela mulher é má caridade. É malíssima. Ela que deveria usar essas coisinhas e não eu. Ai, não. Quem é um anjo de verdade é a minha senhora gata selvagem. Ela sim. Ai, você foi maravilhosa. Caridade boazinha. Caridade boazinha. Beijinho, meu querido. Ó, venha cá, venha, meu querido, venha, meu amor. Como você está linda. Você quer uma coisa. Ele te mordeu. Uma coisa está aqui. Veja, é para você. É para você. Você vai gostar. Você vai fazer um fudinho, meu amor. Que detrásseiro. Você é tão lindo. Espera, vem daqui. É para você. Vamos cober. Venha cá. Vamos colocar você aqui. Vem aqui. Aqui, quietinho. Por quê, amor? Eu vou dar isso para você. Você vai comer sementes na cabeça dele. Ai, como lindo. Você não vai comer? Vai, vai. Dá para ele, porque ele gosta. Caridade boazinha. Deixa eu experimentar para ver se estão... Se estão boas. Você gostou? Francesca. Oi, Rosaura. Oi. Nossa, como está linda. É que o Guilherme vai tirar umas fotos novas para mandar para Nova York. Talvez eu tenha que ir para o desfile lá. Ai, então boa sorte, amiga. E você, volta hoje para a agência? Não. Não, Luciana. Eu vim para pedir demissão. E por quê? É por causa do Patrício, não é? Ai, Rosaura, olha, eu... Não quero me meter na sua vida. Mas acho que foi um erro você voltar para ele. Eu tive os meus motivos. Rosaura. O que está escondendo de todo mundo? Por que não me conta o que te obrigou a voltar para o seu marido? Ai, Luciana, eu... Olha, a gente se fala depois, tá? Eu tenho que ir para o escritório. Tchau. Oi, Silvio, oi. Oi, bom dia. Como vai? Tudo bem? Que bom te ver. Eu quero te contar uma coisa. O que houve? O que houve? Oi. Oi, Karina. Eu vivei como você está. Igual. Mal. Mal. Eu me sinto fraca. Sinto muito. Não vamos falar de mim. Vamos aproveitar que mamãe saiu para fazer umas compras e vamos falar de você. Eu já sei que vai ter um bebê. Você tem que se cuidar, Adriana. As mulheres grávidas devem ter a mais completa paz. Tomara que Deus me dê vida para conhecer o meu sobrinho. Claro que sim. Claro que você vai conhecer ele. Você vai ver e também vai viver para ver o meu casamento com seu irmão. Bom, então, o que está acontecendo? Por que tanto segredo? Teve algum problema com as fotos que vão para Nova York? Não, não. Não se trata de mim, Silvio. Trata-se da Rosal. Ah, sei. Conseguiu descobrir alguma coisa? Ela está lá na sua sala. Ah, é? Sim. Espera, Silvio. Olha, desde que a Rosaura voltou a morar com o Patrício, eu meti na minha cabeça que alguma coisa muito importante obrigou ela a ficar junto daquele homem. E? A Rosaura não quer falar claramente, mas ela esconde alguma coisa, Silvia. Pela maneira como ela foge de falar no assunto, algo me diz que a Rosaura voltou com o Patrício por alguma chantagem que ele fez. Entendo. Muito bem. Se aquele miserável do Patrício Rivera estiver chantageando a Rosaura, acredite que serei eu a averiguar do que se trata essa chantagem. Então, fique tranquila. Fique tranquila que eu vou averiguar. Eu tenho que descobrir onde está a minha filha. De alguma forma, eu tenho que tirar essa informação do Patrício. Oi, minha princesa. Como é que você está? Você já estava fazendo muita falta por aqui. Além disso, eu confesso que este lugar já não é mais o mesmo se você não está. É muito grande e solitário. Silvio, eu estou aqui para pedir demissão. Não sabia que vinha. Está sozinha? Não. Estou com a Bianca. Ela está no meu quarto. Ela veio para eu não passar o dia sozinha. Helena, eu quero que saiba que me dói muito tudo o que está acontecendo. Eu estava procurando uma forma de terminar com a Adriana. Eu pensava em deixá-la pouco a pouco para não fazê-la sofrer. A última coisa que eu imaginei... Ivan! Eu me sinto amarrado. Sinto como se todas as portas para ficar com vocês estivessem fechadas. Eu queria reconstruir minha vida, trabalhar de dia, retomar meus estudos de noite, terminar o último ano do colegial e entrar na faculdade. Daí eu tracei... Trazei minhas merdas, mozinha. E tudo por você. Por este amor tão lindo que a gente tem. E agora o que eu posso fazer? Não tem saída, Ivan. As portas se fecharam, como você disse. E daqui a duas semanas... Eu vou me casar com o Guilherme. Foi uma pena eu não estar aqui quando a Adriana veio te ver. Ela saiu faz pouco tempo. Mas que pena, porque eu tinha que falar umas verdades para aquela moça... irresponsável que se deixou engravidar. Mamãe, a Adriana sabe que o Ivan não ama ela. Isso deixa ela bem preocupada. Mais uma razão. Foi uma loucura ela engravidar quando sabe que o Ivan... ainda pensa naquela bêbada da Helena Arismendi. Mamãe, não seja assim. Não chame a Helena desse jeito. Ah, escuta. É melhor mudarmos de assunto... ou eu vou me irritar. A única coisa que o Ivan faz é meter os pés pelas mãos... e se envolver com mulheres loucas. É melhor você me contar... se enquanto eu estive fora, o Rodrigo veio te visitar. Não. Ele ainda... deve estar gravando as músicas, o CD novo. Ele tem muito trabalho e por isso não veio. Então... Ele devia gravar rápido esse CD... e passar mais tempo aqui com você. Olha só como você é, mamãe. Eu me consenti, eu sei. Compreendi como ele é bom. Que é um anjo. Sabe... Nada me faria mais feliz do que você se apaixonar por ele e se casar. Isso é impossível, mamãe. Quer saber? Nada é impossível. Você vai se curar quando... quando o Ivan doar a medula dele para você. Daqui a duas semanas eu vou me casar com o Guilherme. E quando foi que decidiu? Eu decidi e ponto. O Guilherme é muito bom. E graças a ele eu compreendi que precisava de ajuda para parar de beber. O Guilherme... me deu muito apoio nos piores momentos da minha vida. E além disso, ele me ama. Me ama muito. Pelo visto, você vai deixar de me amar, mamãe. O que eu sinto agora não importa. O mais importante é que você se case com a Adriana. E que dê um sobrenome ao filho que ela está esperando. É melhor a gente não se ver mais. Helena. Vai. Vai embora, Ivan. É melhor assim. É melhor assim. Então... quer dizer que você vai sair da agência? Sim. Rosaura... Rosaura, por favor, me diga a verdade. Confie em mim. Por que você voltou com o Patrício? Aquele homem te fez muito mal, Rosaura. Por acaso, ele está chantageando você? Não. De onde você tirou isso? Essa é a única justificativa que eu posso ter para que uma mulher como você volte para um homem como ele, Rosaura. Olha, eu sei que o Patrício te maltratou, que ele te humilhou, inclusive roubou o spa e a casa da sua avó. Então como é que é possível você voltar para um homem como ele? Ele até bateu em você, Rosaura. Por favor. Ah, eu tenho os meus motivos e peço que você os respeite. Olha, eu sinto no meu coração que estou perto da minha filha. Uma voz interior grita que ela vai voltar para os meus braços. E para ter novamente a minha filha, eu... eu sou capaz de suportar qualquer coisa, Silvio. Eu te entendo, princesa. É claro que eu te entendo. Mas quando a sua filha aparecer, você vai se divorciar do Patrício e voltar para o Luiz Mário, ou... vai me aceitar e terminará se casando comigo? Fala, princesa, por favor. Eu preciso saber. se sua filha aparecer, você vai voltar para o Luiz Mário, ou... será somente minha. Me responda, princesa, por favor. Quando recuperar a sua filha, você vai se divorciar do Patrício e voltará com o Luiz Mário? Ou você será somente minha? Voltar com o Luiz Mário é totalmente impossível. Impossível? Por quê? Até onde eu sei, você... continua apaixonada pelo Luiz Mário, não é? É porque o Luiz Mário está cada dia mais comprometido em ficar ao lado da Maristela. Não só porque supostamente está cega por causa dele, mas também porque ela emprestou o dinheiro para recuperar a fazenda. e isso o obriga a permanecer ao lado dela. Então, se... se você não vai voltar para o Luiz Mário, isso quer dizer que nós dois... não vamos nos precipitar, Silvio. Eu tenho que esperar. Enquanto a minha filha não aparecer, não posso falar do futuro. Não posso pensar em refazer a minha vida sentimental junto a ninguém. Eu entendo. Princesa, eu juro pelo que há de mais sagrado que Deus vai acabar te recompensando por todos esses seus sofrimentos e suas angústias devolvendo a sua filha. assim será. Você verá que sim. O que ele está fazendo aqui? Ele veio falar comigo. O que você tem que falar com a minha futura esposa? Porque se ela não te contou, nós vamos nos casar dentro de duas semanas. Eu sei, ela acabou de me contar. Então fique sabendo. O que está sobrando? Você está sobrando aqui, Ivan, sabia? Sim. Você saiu ganhando, infelizmente. Que bom. Que bom que está entendendo. Agora eu quero te pedir. Pedir não, exigir. Isso é a parte da Helena. Esqueça ela. Eu não quero que se aproxime mais dela. Assim é melhor, Ivan. Já foi tudo dito entre nós. Por acaso, ele pediu para voltar? Isso é totalmente impossível. E por quê? Porque a Adriana, a namorada do Ivan, está esperando um filho dele. Espero que Deus escute suas palavras e que eu encontre minha filha. Isso vai acontecer, princesa. Isso vai acontecer. Eu te garanto. A única coisa que eu peço é que não me afaste do seu caminho, princesa. Permita que eu esteja ao seu lado para dar apoio nesse momento tão difícil. Por favor, não me afaste do seu caminho, tá? Não tem como você ficar perto de mim. Nem você, nem Luiz Mário podem fazer isso. Isso despertaria um ciúme terrível no Patrício. E isso não me convém. Mas como assim isso não te convém, princesa? Por que não te convém? Fala! Olha, cada vez que você me fala dessa maneira, eu me convenço mais que o Patrício está te chantageando. E se isso for verdade, você tem que me falar, Rosaura. Me diga qual é a chantagem. Me fala! Me fala e eu juro que eu acabarei com as manipulações daquele sujeito de uma vez por todas. Eu juro. Ai, não me pergunte. Simplesmente se afaste de mim. Se você me ama tanto, se realmente não quer me fazer mal, então se afaste de mim. Eu não posso, princesa. Eu não posso. Eu só quero estar ao seu lado, minha vida. Então entenda que ficar ao meu lado me prejudicaria mais. É melhor a gente não se ver. Entenda. Só um momento, Rosaura. Só um momento. Se o Patrício Rivera pensa que pode ficar te manipulando, ele está muito enganado. Porque você é uma mulher que vale muito, Rosaura. Você é uma mulher que vale demais para permitir que aquele indivíduo maneje as cordinhas da sua vida como se você fosse uma marionete. Por favor, Rosaura, não faça isso. Patrício me ama. Por isso ele quer que eu fique ao lado dele. Como o Patrício te ama? Como o Patrício te ama? Mas que tipo de amor é esse, Rosaura? É um amor cruel? É um amor egoísta? É um... Aquele cara é um grosseiro, Rosaura. Você nunca devia ter voltado para o lado dele. Nunca. Você tem que pôr um fim em tudo isso, Rosaura. Você tem que abandoná-lo. Eu não posso. Eu não posso. Mas por que você não pode, Rosaura? Fala comigo. Fala comigo, Rosaura. Se pelo menos você me dissesse os motivos pelos quais está junto dele, tudo seria muito mais fácil. Responda, por favor. Me diga por que você não pode abandonar o Patrício Rivera. Me diga. Rosaura. Rosaura, por favor, me fala que chantagem é essa que esse imbecil fez para você voltar para ele. Me conta, por favor. Ai, não me faça mais perguntas. Não me atormente mais. Rosaura, por favor, deixe eu te ajudar. Você não entende que eu posso acabar com a maldade do Patrício em menos tempo do que você... Não existe chantagem. Eu voltei com o Patrício porque eu quis e ponto. Rosaura. 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 Decidiu se casar comigo depois de saber que a noiva do Ivan ia ter um filho dele? Hum? Foi por isso, Helena, que decidiu se casar comigo, é? Quando viu perdidas todas as possibilidades com o Ivan? Vamos, por favor, me responda, Helena. Não me pergunta mais, Guilherme. Eu simplesmente decidi me casar com você. E como eu sei que você me ama, sinto que poderemos ser felizes. Eu sinto que com você eu estarei protegida e bem cuidada. isso é o que eu mais desejo. Te proteger e cuidar de você. Mas eu também gostaria muito de contar com o seu amor. Eu gostaria muito que você me amasse como eu amo você. Um amor de verdade. não me amarece. Não como amarece. Você acredita que vai mesmo um dia me amar como... como uma mulher ama um homem? Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Não diga nada. O meu amor será suficiente para os dois. Eu agradeço por você ser tão bom. Eu sinto tanto carinho. O maior carinho do mundo. eu sinto tanto. Mas amor, não. Eu nunca vou esquecer toda a sua ajuda e seu apoio. Eu quero que você saiba e... quero dizer isso sem te magoar. Que você significa muito para mim. Você é bom para mim. Mas tudo o que eu sinto por você não é amor. Eu sei. Não precisa repetir. Eu sei que você ama o Ivan. Ele tem muita sorte, Helena. Mas ele não vai te fazer feliz. Muito bem. Vamos continuar amanhã. Obrigado. Rodrigo. Oi. Como vai? Que visita mais inesperada. Acontece que... eu fui visitar a Helena e... soube que daqui a duas semanas ela se casa com o Guilherme. Bom, Ivan. Eu realmente sinto muito. eu vim porque... bom, porque eu estou triste para baixo e preciso do apoio de um amigo. Você sabe que pode contar comigo. Eu sei. Ei, você está com perfume de mulher. Eu? Sim. Ah, não. É impressão sua. Não, não é impressão minha, não. Você está com perfume de mulher. Eu te aconselho que antes de visitar a Karina tome um banho e mude de roupa. Eu não quero que ela sofra. por mais que vocês não sejam noivos formalmente, bom, ela com a doença está muito sensível e se agarrou a você. Se decepcionar ela, ela vai sofrer muito. Está bem, Ivan. Antes de ir visitar a Karina, eu vou tomar um banho e trocar de roupa. Mas eu quero esclarecer uma coisa. Eu amo a Karina. E este perfume, bom, realmente é de alguém que não me interessa em nada. Rosaura, a partir de hoje você vai se mudar para este quarto. Não, vovô. Este quarto sempre foi seu. Ele é grande demais. Eu já não preciso. É melhor que agora você o ocupe. e eu vou para o seu quarto. O Patrício esteve perguntando por você. Ligou várias vezes lá do spa para saber se tinha voltado. Eu fui ao escritório do Silvio pedir demissão. Se você confiasse em mim que sou sua avó, se você me contasse o que de tão importante te obrigou a voltar a morar nesta casa, a morar outra vez com o Patrício Ribeira. Tem uma coisa que eu quero descobrir. Do que é que está falando, filha? Só eu sei. O Patrício sabe de alguma coisa que me interessa. Eu não estou entendendo nada, Rosaura. Você está me confundindo. Me diga o que supostamente o Patrício sabe que você quer descobrir. Não me pergunte, por favor. Está bem. Então não vou insistir mais. Eu estive em um parque depois de dar à luz. Isso eu já lembrei. Devo ter estado naquele parque com a minha filha nos braços, mas eu não lembro de mais nada. mas se talvez... Se talvez o quê? Se eu pudesse voltar lá, talvez estando lá de novo, eu poderia recordar mais coisas. Poderia recordar o que eu fiz com a minha filha. o que eu fiz com a minha filha. Me pergunte, por favor. Eu fui com a minha filha. Eu me pergunte, por favor.